left fander 1, left front door 9, left bedside 25 tailgate tem 11 right bedside tem 34 uns meio fundo nessa lateral aqui a gente vai precisar remover o forro da porta e tirar essa fechadura fora aqui porque tem uma linha aqui ó e uma linha aqui para tirar ela tem uma linha aqui coluna esquerda tem quatro e o pé tem cinco e aí e aí e aí